Olha, um vereador de Medina, ele foi denunciado por crime eleitoral contra uma mulher. É do que se trata, hein? O Ministério Público Eleitoral requer suspensão de direitos políticos do acusado e indenização de 500 mil reais à vítima. O Fantônio vai explicar pra gente aqui, é lá de Medina essa história, né Fantônio? Muito bem, Nicomédias. O Ministério Público denunciou um vereador reeleito na cidade por conta de ofensas praticadas contra uma vereadora e a irmã dela, que participavam de uma comemoração em praça pública no centro de Medina e o cidadão, o vereador, ele, segundo o Ministério Público, ele agiu de forma a menosprezar e discriminar a condição da vereadora e a irmã dela na condição de mulher e também por tentar impedir a progressão política dela. Tudo faz parte de um conjunto de informações que foram coletadas, inclusive Nicomédias, de um vídeo que circula em rede social. Então, todo esse material foi coletado pelo Ministério Público e o promotor entendeu que o vereador, ele agiu de forma dolosa contra a colega e também a irmã dela. Então, por isso, ele foi denunciado e agora estamos aguardando justamente a decisão da Justiça sobre essa situação. Nicomédias, o mês de defesa dos direitos da mulher não acabou não, viu? Continua. Fantônia, essas confusões de homem que está ocupando a vida pública, né? Por isso que tem a Justiça aí para decidir o que é e o que não é. Adenização pesada aí, hein, Fantônia? Não é brinquedo, não. Fantônia, paz para Medina, Fantônia. Paz para a política de Medina, gente. É, ué, vamos colocar a mão na consciência, ter juíza, é fácil viver, né? Nós que complicamos. Ei, Fantônia, você está demais. Depois você volta aqui no BG, Fantônia, Fantônia.